Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga, para mais uma novidade interessante para vocês. Depois do sucesso do lançamento da nossa revista INCB Eletrônica nº 1, nós estamos anunciando a disponibilidade para download gratuito, a edição nº 2, que eu estou aqui com uma prova da capa, a revista já está lá no site, disponível para download, vocês têm dois formatos para download, vocês têm o formato tradicional em PDF e tem o formato também em calameu, que é aquele formato que você pode folhear a revista, você pode virar as páginas como você está lendo. E temos também a edição impressa, que você pode adquirir lá em nosso site, e que você paga apenas a impressão e o transporte, nós abolimos os direitos autorais. Veja que o preço da edição impressa ainda é um pouco alto pelo sistema que está sendo utilizado, que é o sistema on demand. Nós estamos tentando baratear esses custos, de modo que a edição impressa possa também se tornar barata. E eu estou aqui com o índice dessa revista, que vocês terão em mãos, que vai ser muito interessante para que vocês que estão estudando, que vocês que pesquisam, que vocês gostam de ler, gostam de estar atualizados, precisam estar em dia com os conhecimentos tecnológicos. Assim nós temos a nossa sessão Como Funciona, em que lá nós explicamos como é fabricado um circuito integrado. Nós temos um artigo que fala sobre sensores inerciais, que são o grande produto, vamos dizer, o grande tipo de sensor usado na eletrônica embarcada hoje, IoT, wearables e tudo mais. Nós temos dicas úteis. Nós temos matemática aplicada, em que nós ensinamos a fazer cálculos com supercapacitores. Nós temos nossa sessão de microcontroladores, em que nós vamos ensinar, com um artigo do Guilherme, como utilizar o DAC do ESP32. Nós temos nossa sessão do Mundo da Válvula, em que nós sempre temos um artigo para essa tecnologia. Nós temos ainda novas tecnologias, em que nós tratamos de inteligência artificial. E as práticas de service, com as fichas de reparação de equipamentos eletrônicos modernos, dando defeitos e como proceder para consertar. O nosso projeto, interessantíssimo, do professor Gasparetti, é o oscilador quântico, o oscilador ESAC, que nós vamos mostrar que, como é possível, já hoje, a gente ter projetos que aproveitam efeitos quânticos, como o tunelamento, que é aproveitado no diodo túnel. Vocês vão ver lá como é que funciona tudo isso. Temos projetos de ciência para aqueles que ensinam eletrônica, para os makers iniciantes, e muito mais como sessões tradicionais, como a palavra do leitor, notícias e componentes, e também como você pode se tornar um colaborador da revista. Nós damos as dicas. Professores, deem como sugestão para seus alunos baixarem a revista. Coloquem lá no Jornal Mural da escola o site, o endereço eletrônico da nossa revista. Porque para eles é importante. É hoje uma das poucas fontes de atualização no modelo ainda tradicional de revista. A revista tem essa vantagem. Ela pode dar artigos atuais, que depois vão ficar disponibilizados para sempre. E aí você pode, como antigamente, ter a coleção de revistas no seu celular, no seu computador, e é lógico, os saudosistas, na forma impressa, como se fazia antigamente. Aqueles que me acompanham desde o meu início de carreira, há 50 anos atrás, sabe como era bom a gente esperar assiduamente a saída da revista mensal? Porque a gente sabia que lá tinha novidades e artigos interessantes. Hoje o mundo mudou. A tecnologia é a revista virtual. Hoje o mundo mudou. Nós também podemos ter a revista on demand. Mas aquela ideia de você ter uma revista técnica com atualidades, com artigos, ainda persiste. E nós estamos dando prosseguimento a isso. Portanto, você que gosta do assunto, baixe a segunda edição, o número 2, da revista INCB Eletrônica, com muitos artigos interessantes, que certamente vocês vão adorar. E lembrando que muitos desses artigos, pelo seu interesse, mais adiante, eles estarão entrando no site e fazendo parte do nosso enorme acervo de componentes. Como baixar, está aqui embaixo o endereço da internet, onde vocês podem ir e obter o seu exemplar gratuitamente. Número 2, da revista INCB Eletrônica. Até mais. Número 2, da revista INCB Eletrônica.